Música Para boas pessoal, aqui mais um vídeozinho aqui para o nosso canal Pessoal, tinha dado um pouco desaparecido, visto que se calhar durante quase duas semanas que não tínhamos umas gameplays da GTA, Mundo 6 e por aí Não temos tido, eu tenho tido vários programas com o... Começaram em Vegas Só para vos dizer uma noção pessoal, já tivemos agora há pouco tempo o unboxing da Like a Play E demorei cerca de dois dias para conseguir renderizar aquele vídeo Chegava-se tipo a 50, 60, 70% e dava-me um erro O professor de Vegas deixava de responder Pronto pessoal, era coisas assim Dava erro, erro tal, não sei o que Ou deixou de responder, era coisas assim pessoal Mas, hoje é segunda-feira, hoje não, hoje é domingo Este vídeo vai ser amanhã, vai ser segunda-feira Ora, segunda-feira, terça-feira Já voltamos com o Rebond CY e agora vai ser bem para o Valer Pessoal Agora não pode haver interrupções, não pode haver nada Eu vou trabalhar para ter um bom conteúdo pessoal Para trazer melhor qualidade para vocês E com umas ideias, umas coisinhas novas Quero comprar umas cenas para melhorar a qualidade E quero também melhorar alguns estilos de vídeo Para onde é que é mais direita Como pessoal, eu basicamente era isso que vos queria dizer Amanhã, já voltamos a ter vídeo Quarta-feira, ainda não sei bem o que é que vai sair Mas se calhar vai sair também o Rebond 6 Agora eu estou a dizer o que tinha jogado mais pessoal É o Rebond 6 Por isso, esta semana, não sei Mas se calhar vai sair um ou dois vídeos de GTA Eu acho que está a ser Rebond 6 E depois, por aí vai pessoal E depois é o Rebond 6 E depois é o Rebond 6 Depois é o que me dá na cabeça Olha, vou jogar hoje GTA É aquilo Porque eu para gravar para vocês pessoal Tem de ser É para apetésse-me jogar O que aconteceu? Se apetésse-me jogar GTA ou Apetésse-me jogar CS CS Tu não gostas de CS, mano Não gostas de CS Percebe? Muito raro a coisa da CS Mas basicamente é isso pessoal Quando eu tiver assim apetite Olha, vou jogar GTA Fazer uma corrida Tenho que saber fazer uma corrida Vou fazer Porque eu não sou capaz de trazer vídeos para vocês De um jogo que se eu estou a jogar E é pá, não me está a agradar Não, tem de ser aquilo Hoje apetésse-me jogar aquilo Se não Não há aquela animação Aquela coisa Que é o jogo Gameplay Depois fica muito forçado E quase Acontece como já me aconteceu Que eu tentei fazer isso Não apeteci a jogar Fui jogar Sai uma porcaria E foram dois vídeos Mas vamos só É isso Até tu que Sem fogo Pá Olha para isto Começou fogo aqui A muito rápido Ou depois para o mundo Mas vamos só Espero que vocês tenham gostado É pá, foi apenas um vlog É a primeira vez que eu faço um vlog Se vocês vão ver Não há mais vlog nenhum no canal Ah Vou pensar Vou começar a trazer mais vlogs Mais O que é que é que é que eu dizia mais? Ah Quero vos trazer dois unboxings Ah Hora fevereiro está a acabar Março Março e Abril Quero vos trazer dois unboxings Estes Vocês estão habituados A termos a Like a Play A termos a Nerdcom E quero vos trazer mais dois unboxings Bem está E um deles Pessoal Vai ser tanta coisa Mas tanta coisa Aquilo unboxing Jesus Mas pessoal Fiquem ligados no canal pessoal Vamos lá agora rumo aos 600 inscritos Pessoal Estamos com 534 35 Uma coisa assim Por isso pessoal Vamos lá rumo aos 600 pessoal Vamos lá dar uma forçazinha pessoal Apoiar o canal Para ser maior qualidade pessoal Bom pessoal Espero que tenham gostado É tudo e Fui